Qual a voz da nossa loura? Como é que tá a atualização hoje? Ai, que delícia! Começando aquela quarta do som, as atualizações realmente estão bem interessantes hoje. Vamos compartilhar aí com vocês o que chegou. Pra começar, temos aí o banner do Death Tool, que é um personagem bem interessante. Eu estou bem hypado pra pegar ele. E eu já disse o porquê que eu quero pegar ele no vídeo de segunda-feira. Se você não viu, vou deixar indicado no Oscar também esse vídeo. Pra você sacar aí um pouquinho mais sobre o porquê que eu quero o Death Tool. Lá mostra uma gameplay dele também, enfim. Beleza? Eu recomendo também que, caso você não tenha mais de 60 gemas, melhor esquipar. Sempre é mais interessante rodar o Gatinho Full. E pra pegar a banner, sempre 400 gemas, beleza? Vai ter o vídeo dele no domingo, né? Eu dando minhas 40 diárias. Inclusive vai ter um vídeo temático, né? Um vídeo aí pra gente dar uma zoada, dar umas brincadeiras aí. Eu não sei se o vídeo vai ficar muito idiota, mas se ficar idiota também. Vou fazer a cada 10 tiros, dar um conselho amoroso aí pra vocês que querem aí resolver sua vida amorosa. Mas pra participar, você vai ter que ir lá na aba comunidade do canal NemCL. Eu vou deixar o link no comentário fixado. E lá tá com duas abas em aberto, né? Que eu vou fechar amanhã. Que é a do Nem Play Responde. Que deve sair o vídeo no sábado. Chega lá, comenta lá alguma coisa. Que aí você pode participar de algum dos dois vídeos, beleza? Só pra fazer um vídeo bem diferente aí, de entretenimento. Pra gente dar uma zoada, um tiquinho. Temos aí, recarrega e obtenha volume de habilidade. Naquele evento do P2B, bênção do renascimento. Vai começar amanhã, tá certo? Mas já tá tendo aí pedra de troca pra usar bênção do renascimento. E aquele evento que você faz aí, o seu cosmo. Eu consegui free to play uma vez, o cosmo que eu desejo. Se você ainda não viu esse vídeo, de como conseguir de forma free to play. Link nos cards também, que eu vou deixar o vídeo recomendado. A Roda da Fortuna, né? Que a gente vai rodar a nossa Infortuna agora. Temos aí o treinamento Death Tool. Temos aí, cara, isso aqui tá fantástico. Pérola de Naga, finalmente. Desde 2003, que estamos aguardando a Pérola de Naga ser colocada aí no altar. E finalmente foi colocada no altar. E temos o mangá do Xion de Ouro. E tivemos mais coisas também pra ser atualizada, né? Então vamos conferir o que que tem aí de atualização. Pra começar a Pérola de Naga, tá dando aí na segunda-feira. É isso mesmo. Segunda-feira, Pérola de Naga aí. Segunda-feira tá bem interessante pra quem quer achar cosmo aí pros seus atacantes. Porque tem Pérola de Naga e Cântico, que são os principais cosmos para atacantes, né? Fora o Vibro de Chifres aí, que combina com muitos atacantes também. Muito bom farmar na segunda-feira. E obviamente, no domingo, que como regra, farma todos os cosmos. Eles falaram que fizeram alguma alteração aqui no Imozu Irasaka despertado. Eu não sei o que que eles fizeram aqui de alteração. Não sei se foi referente quando ele desperta aqui o seu oitavo sentido, nono sentido. Ele dá uma curada. Inclusive, eu tenho um vídeo do MDM, né? Saiu no sábado passado ou domingo passado. Se você não viu e quiser ver esse MDM em ação, vou deixar indicado no Oscar também o vídeo do MDM. É que eu tive a coragem de colocar ele lá nos duelos galácticos, né? O Sega Maligno também, eles fizeram alteração. Não está descrito aqui que ele está provocando. Quer dizer, tá escrito aqui, ó. 20%, 30%, 40%. Isso aqui é a taxa de provoke dele. O meu aqui também está no level 2, né? Mas aqui, vocês estão vendo. 70% de deixar a marca, né? Do soco da velocidade da luz. E 20% de provocar. Ele já está provocando. Já fiz o teste lá nos duelos sagrados. E está muito lindo. Uma gada de Shion pronta aí, ó. Vamos aqui em bônus. O que ele vai dar aí para o Shion. Vai dar aí mais 7% de PV. 12% de PV. 3% de resistência de status. E 40% de velocidade. Ok, ok. Vai ficar mais fácil de combinar aí com o Dish Mono Speed. Agora vamos conferir os eventos que estão aqui na festa do castelo. Primeiro nós temos a Masmorra do Death 2, né? Vamos ter que mudar o nome dele, né? De contador da morte também. Para a gente conseguir aqui os pêssegos, sei lá. Que tem na verdade isso daqui, ó. Alma do Silêncio. Para a gente trocar, né? Aqui a gente normalmente troca aí pelas gemas e pelo baú, né? Você fazendo uns 4, 5 dias já consegue fechar esses dois aqui. E aí depois você troca pelo que você está mais precisando aí na conta. A Roda da Fortuna. Vamos rodar nossas 3 vezes. Lembrando que a primeira é Grax. A segunda é 20 diamantes. A terceira é 50 diamantes. E vamos ver como é que vai ser a minha sorte aí, né? Então o primeiro veio aqui Flores. Tá, vamos usar a segunda aqui. Vigor, interessante. Amor de 50 diamantes. Temporária, ótimo, né? Vou dar tiro nele. Vou pegar ele, então. Perfeito. Então, por 70 diamantes, veio da hora. Veio da hora, né? Aqui é o evento P2W, né? Para você conseguir mais uma Upskill dele. E vontade de fortalecimento, né? Sua vontade de estelar também. É coisa de P2W, né? Não sei se isso aqui é vantajoso ou não. Mas vamos lá. Seguindo aqui, temos o Emporio das Gemas. Que tá até legal. Vamos já trocar aqui, né? Já que eu vou dar tiro nele. Vou fazer aí, né? Respondendo o... Dando meus conselhos amorosos aí. Para a galera com o amor flopado aí hoje em dia. Temos aqui isso aqui que é muito... Olha, gente. Não é o Upskill. Que triste. Então, mediante a isso daqui. Eu não sei se isso aqui vai valer a pena. Porque é Cosmo, né? Cosmo, às vezes, você pega aí umas coisas que é bem ruim. Mas lembrando que são Cosmos que não precisa tanto assim de Speed, né? Se for um Cosmo que não precisa de Speed. Legal. Pérola de Naga já flopa aqui. Porque ele já foi incluído no Altar. Mas temos Galho aqui e Fruto da Discord, que é muito bom. E Jardim Borboleta, que é muito bom também, né? Deveria ter tirado esse Pérola de Naga. Deixa eu ver se você escolhe. E você escolhe, né? Então, até que... Sei lá. É razoável. Razoável. Por isso, se quiser fechar alguém aí que... Ah, eu não tenho Galho SS, não sei o quê. Lembrando que tem o evento da Benção da Reencarnação, né? De criar o seu Cosmo. Eu sou cheio de Galho. Porque eu fui criar o Cosmo Galho quando eu fiz a Benção da Reencarnação. Por isso que eu tenho um Galho SS pra todo mundo da minha conta de ataque físico, né? E pra ter reversa, não. Isso daqui é interessante. Eu não sei se eu vou trocar por causa das minhas gemas, né? O Death Tool. Se ele vir hoje, né? E eu dar apenas um Conselho Amoroso, por exemplo. Aí sim eu troco. Mas quando eu tenho que pegar o Death Tool, eu troco. Se eu não pegar, vai perder aí. Aqui, ó. O Upskill, isso aqui é muito bom. Mas tem que ter aí muitas gemas. Tipo umas 800 gemas pra mais. É o que eu recomendo. Interessante. Já incluiu aqui o Saga Maligno também. Muito bom ter incluído o Saga Maligno aqui também. Talvez eu prefiro pegar o Upskill do que CR, inclusive, né? Se o Death Tool vim com poucas gemas, eu pego... Gato 50 gemas aqui. Sei lá. Aqui eu já não troco esses itens aqui. Normalmente eu não troco. Se você quiser usar aí o seu Criato Cosmo, né? Tá aqui a Pedra da Reencarnação para o evento de amanhã. Você precisa aí de no mínimo 50, mas vai vir aí com 40, 45 pedras, mais ou menos, né? Então, já te dei mais ou menos a base aí, né? Porque tem chance de você gastar menos que 50. Temos aqui o volume de habilidade de Yoga Divino. Muitas gemas avançadas, eu acho um pouquinho caro. Um pouquinho caro, carinho demais. O que que acontece? Não sei, né? Porque eu não sou P2, mas... Teve a teta aí que a GT colocou o preço errado do Yoga Divino, né? Pra venda e, tipo, tava baratíssimo. E você podia comprar, acho que, quantas vezes que quiser. Eu não entendo muito como é que foi. E a galera me explicou, não lembro agora como é que tá. Mas alguma coisa, mais ou menos, dessa vibe. Aí a galera, tipo, deixou o seu Yoga Divino, tipo, sex, 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 sex. Aí a GT não quer, né? Tipo, é... Tem que ser difícil deixar todos os personagens, todos os cinco. E deixou ele muito fácil. Aí a galera, tipo, comprou, deixou o zap skill dele do jeito que queria. E era bug, não era pra ter acontecido aquilo. Ela, tipo, desfez aí o zap skill do Yoga Divino. E por isso, estamos tendo essa troca aqui. E pra quem é free to play aí, ó. Tá com bastante gemas free to play. E a oportunidade de você pegar o Yoga Divino, mas eu não curto. Eu não curto, né? Mas pra quem tá precisando trocar livro azul, por exemplo, pra upar o Yoga Divino é melhor, né? Porque é 10 gemas que você vai economizar aí. Beleza? É mais ou menos isso. Por isso que isso tá aqui. Mas eu não vou trocar, porque... Eu já mencionei no vídeo, né? De que que valem suas gemas. Por que que eu troco minhas gemas. Não gosto de trocar muito isso aqui, não, né? Quando veio do Milo Divino, tava 25 gemas. Eu troquei, eu acho, do Milo Divino. Ah, mas é que o Milo Divino é exclusivo de banner, né? Yoga tá na pool agora. Treinamento do nosso Contador da Morte. Ele tá com... Up skill, né? Pra você fechar o treinamento dele. É tudo 3. Né? A gente pode ver aqui, ó. Vamos ver aqui, cadê, ó. Aqui, ó. Golpe básico, né? 3. Segundo golpe, 3. Terceiro golpe, 3. Quarto golpe, 3. E o pá, 11 skill. Aqui vai dar 8 up skill, né? Aí você vai ter que deixar mais 3 up skills nele aí. Pra fechar todo o treinamento. O meu, eu acho que vou deixar ele 1, 3, 3, 3. A gente estou em avaliação. Na verdade, os únicos up skills mesmo que eu acho que valem a pena dele. A terceira skill. Se eu não fosse gastar esse tanto de up skill pra ter restituição e tal. Eu deixaria ele 1, 2, 3, 1. E se não tivesse treinamento. Se você pegar ele depois do treinamento. Deixaria ele 1, 2, 4, 1. 1, 2, 5, 1. E depois eu parei o segundo skill dele. Isso aí é o que eu tenho agora sem testes. Pra usar o Death 2 somente como controle. Que é o que eu quero, né? Total Gastros. Evento aí de The Twin. Que começa a luta. Eventos de missões extras aqui. A semana tá bem da hora. Gostei do que que teve aí de instituições da semana. Dos eventos da semana. Comenta aí se você achou os eventos bacanas. Mais um mangá, né? Mangá é livro, é gema, é diamante. Temos aí dois buffs de personagem. Um MDM que... Quem sabe eu volto a jogar com o MDM. Depois de eu pago algumas skills dele novamente. E o buff também do Saga Maligno. Principalmente pra quem tem ele. Ou joga com ele pelo menos nos duelos sagrados. Que eu jogo com o meu nos duelos sagrados. Então é isso, caralho de Amazonas. Não esqueça de participar lá na aba comunidade. Do NemCL. Link na descrição. E se você quiser conferir algum dos vídeos citados. Link nos cards. Tem esses aí na tela também. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau.